Galera, beleza? Aqui começa mais um vídeo, tá mexendo na suspensão do Astra, o carro tá fazendo bastante barulho, vou aproveitar pra ensinar vocês como fica o localizador da suspensão do Astra, muita gente tem essa dúvida, vou tá mostrando, vou trocar a maioria dos componentes da suspensão desse carro, acompanha aí, não se esqueça, clica no curtir, se inscreva no canal, dá essa ajuda aí, dá essa moral aí pra gente, abraço, tamo junto. Vou começar os trabalhinhos aqui nele, já tá no elevador, essa mangueira aqui do filtro já ela rasgou, de fora a fora, vou tá trocando ela, tá dura igual pedra, e aqui ela tá toda aberta. Esse prato e esse coxinho tão com folga, vou trocar, o kit de amortecedor completo, o Aero Keep de freio vou trocar também, o Aero Keep tá com corte nos dois lados, aí vamos aproveitar pra trocar as pastilhas, os braços axiais também tão, tão estourados, vamos trocar esse Fluid Freio, botar Fluid Freio novo, limpar esse sistema, tá bem sujo, trocar as bieletas também, tem uma que tá fazendo barulho. Olha a pastilha como é que tava, não tá tão gasta, mas o mangote aqui atrás tá rasgado, olha o que tá dando. Aqui a coifa do braço axial também já foi, e ele tá com folga dos dois lados. Aqui eu tô tirando a bieleta, já soltei os parafusos seguro amortecedor, é só descer o carro e tirar o amortecedor fora. Tô trocando aqui o kit de coxinho, né, esse carro não tinha mais batente, batente se desintegrou, foi desfarelando com o tempo. Uma coisa importante pra trocar, a gente tem que colher a mola, isso é base, todo mundo sabe, mas aqui ele tem esse localizador, uma orelhinha assim pra fora, essa orelhinha, ambos os lados tem que incendiar com esse corte aqui embaixo da mola, aonde acaba a mola, tá vendo? Se a gente for olhar pelo outro lado do amortecedor, tá vendo? Ele tem uma janela quadrada aqui. De um lado, o lado carona coincide com o lado da bieleta, o lado do motorista é o contrário, a bieleta vai estar do lado de cá e ele vai ser do lado de cá. É a única diferença, tá? Sempre se basear por esse dente aqui, aonde a mola apoia. A mola gira e apoia ali, na mesma reta do outro lado, tem que estar esse localizador. Por que isso? Se você olhar, esse prato, tá vendo? Ele é torto. Se você botar ele ao contrário, ele, em vez de tocar o amortecedor de posição, ele vai ficar assim de lado. Se ele ficar de lado, o que vai acontecer? Ele não vai apoiar a mola corretamente. E tá vendo que isso aqui é uma coifa? Essa coifa, na hora que descer, vai bater aqui no amortecedor. Vai ficar batendo aqui no amortecedor, em vez dela descer certinho. Na posição que ela fica, ela desce no amortecedor assim. Se você botar ela errado, ela vai ficar assim e vai bater no amortecedor. Vai fazer um barulho bem alto, bem ruim. Outra coisa que eu sempre faço, eu não confio só na graxa que vem no rolamento. Esse rolamento aqui, por sinal, ele tá praticamente faceado aqui, isso não é bom. Normalmente ele tem que ser um pouquinho mais alto aqui, esse dente. E eu passo mais graxa nele. Eu não deixo só a graxa original, porque vem muito pouco. Outra coisa que eu fiz, o prato superior dele tava se desintegrando. Esse prato é o que fica lá por cima, pelo carro. E aí eu vou botar um novo. Não é original, mas tá em melhor condição do que o que tava no carro. O coxim, que era o grande motivo da troca, porque tava muito arriado. Tá vendo? Ele arriou bastante. Então botando um novo também. Tá aqui no plástico. Dá pra ver a diferença de altura aqui dele, tá vendo? Ele é bem altão. E isso aqui que possibilita dele trabalhar um pouquinho. Ele vai comprimindo aqui de acordo com os buracos que for passando, ele vai amortecendo. Pro amortecedor trabalhar. E não passar tanta vibração, tanto barulho pro carro. Ó, terminei a montagem. Importante terminar de montar. Apertou. Conferir mais uma vez. Ó, o localizador. Tá aqui, ó. É esse corte. Essa janelinha onde acaba a mola. Tem que estar os dois na mesma reta. Tá? E pode aproveitar pra olhar também a posição do copo. Olha a posição do copo em relação ao amortecedor. O copo, quando o carro descer, vai entrar ali dentro. Tô substituindo a bieleta também. E a bieleta tem uma coisa curiosa. A bieleta, de cara, ó. Tá mexendo muito. Com certeza ela vai tá fazendo barulho. Porque a bieleta, normalmente, ela fica bem durinha, bem rígida. E essa aqui ainda tá com folga. É porque no vídeo fica difícil de ver. Mas você faz só esse movimento aqui pra dentro e pra fora. Ela fica toque, toque, toque. Você sente segurando ela. Então, só trocando mesmo. E bieleta faz um barulho bem incômodo. Ele comprou uma nova, Nakata, marca boa. Vou botar no carro. Substituindo aí. Para o minutinho, para o minutinho de assistir. Só uma pequena pausa, um intervalo. Curte aqui o vídeo, se inscreve aí no canal. Dá essa moral. O braço axial do carro. Esse braço axial usa uma ferramenta bem interessante. Vou mostrar aqui pra vocês. Tá aqui com... Com do outro lado. Que eu acabei de soltar lá também. O que acontece? Ele tem umas esferas aqui dentro. Tá vendo? Três esferazinhas. Ele vai girando no sentido de afrouxar. Essas esferas vão vindo pra dentro. E aí ela trava na peça. Mesmo a peça sendo totalmente lisa, tá vendo? Ela pega aqui e consegue afrouxar. Na hora de apertar a mesma coisa. Você vai girando. Essas esferas crescem, né? Elas vêm pro centro e travam. Tá vendo? É uma ferramenta bem longa. Da Raven. Muito boa. Ajuda bastante no trabalho. Você vê, ó. O novo. Ele é bem duro. Bem rígido aqui. Ele nem se mexe. Olha o velho. Como é que fica. Ó. Você mexe com a mão. E no carro dá pra sentir que ele tava com uma folga grande. Dá pra ver aqui também. Tá com bastante folga de dois lados. A coifa também tá bem detonada. Comprar uma coifa nova também pra colocar. O terminal de direção. Repara como é que tá a coifa dele também. Bem destruída. Ele aparentemente não tá com muita folga não. Tá vendo? Ele tá até bem durinho. Mas quando ele tá assim e a gente vai ter que alinhar o carro. É melhor trocar logo pelo preço. Não é muito caro. Vale a pena. Melhor do que perder o alinhamento depois por uma folga aqui. O custo do irmão Watt. Tá vendo? A proteção dele já tava toda partida. Tá com várias rachaduras ele. Aí está ali o novo. Pastilha nova. Bilheta nova. O kit lá também novo. E aqui trocou tudo. Trocou terminal, braço e coifa. Agora é só montar a roda aí. Sangrar o freio e botar o carro na rampa de alinhamento. Essa máquina pra sangrar o freio. Ela pressuriza o óleo. Tá vendo? Você bota o fluido aqui dentro. Ele vai pressurizando e você vai sangrando. Aqui ó. Eu usei esse controle. 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 Infelizmente, cara, a peça paralela é muito complicado de se trabalhar. Olha a curva que faz a original e olha só a paralela. Olha isso. Como é que você monta aqui? Olha o acelerador. E não dá pra cortar, porque mesmo que você corte, tá vendo? Ela tem uma limitação, ela tem a limitação desse dente aqui. Mesmo que você corte, ela continua sendo maior do que o acelerador, tá vendo? Eu boto ela ali e ela trava o acelerador do carro. Vou ter que voltar com a velha. Como a posição não é exatamente a mesma, ela fica um pouquinho pra fora, mas tá bom. Pegou legal, fixou legal. Olha a original, a distância que passa do acelerador. De alinhamento, pra finalizar e entregar o carro. Voltinha com o carro pra testar o alinhamento, testar se tem algum barulho de suspensão, alguma coisa. Aparentemente ficou tudo legal. E aí? Se tu veio até aqui é porque tu gostou. Clica aqui embaixo no curtir, se inscreve aí no canal, vai ajudar pra caramba. Vou te aguardar de se inscrever aí. Vou ficar aqui, aguardando. Se inscreveu? Bora? Se inscreve aí, ó. Valeu, pessoal. Brigadão aí. Um abraço. Já tô levando o carro de volta pro cliente. O carro aparentemente ficou muito bom. Todos os barulhos que tinham acabaram. Fava com bastante barulho por conta da suspensão que tava completamente solta. E a folga também, da bieleta, também tava fazendo barulho. Deu tudo certo. O freio do carro melhorou bastante. Vou fazer mais uma entrega aí. Um abraço aí. Obrigado por quem assistiu até aqui. Valeu.